Bom, deram-lhe o nome de Operação Caranguejo e integrou serviços de informação e segurança do Estado e também agentes do SIC. Na operação foi detido o Major Pedro Lussati com mais de 10 milhões de dólares norte-americanos, mais de 700 mil euros e mais de 800 milhões de quanzas, tudo escondido em malas que estavam distribuídas por vários apartamentos em Luanda. O Major Lussati era também proprietário de 15 viaturas de top gama, 45 imóveis, dentre os quais uma penthouse no Talatona e 5 apartamentos em Lisboa. Conheça agora alguns dos detalhes da operação com o jornalista Cabingano Manuel. A Operação Caranguejo dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, com o SIC, veio dar a este endereço, ponto 43 do condomínio em Bondeiro, o proprietário Pedro Lussati. Aqui, no dia 10 de maio, os agentes encontraram 19 malas, todas com dólares e milhões de quanzas. Esta operação inédita resultou em apreensões de malas milionárias com valores impensáveis de se guardar em casa. Vamos aos valores. São em malas Pedro Lussati escondia mais de 10 milhões de dólares norte-americanos, acima de 700 mil euros e mais de 800 milhões de quanzas. E não é tudo. Tinha também duas dezenas de relógios de luxo, revestidos de diamantes e de ouro rosa. Mais de 15 viaturas top de gama, 45 imóveis registados em seu nome, dentre os quais casas e apartamentos nos melhores condomínios em Luanda, destaque para uma penthouse. O império de Pedro Lussati vai mais longe. É também proprietário de cinco apartamentos em Lisboa, Portugal e um na Namíbia. A Operação Caranguejo, envolvendo os serviços de informação e segurança do Estado e o SIC, deteve Pedro Lussati no dia 12 de maio, quando tentava escapar da investida dos agentes do SIC. Foram também apreendidos comprovativos de transferências feitas para o exterior, acima de um bilhão de dólares norte-americanos. Estão apreendidos também dois viados de luxo e grandes extensões de terrenos no Talatona e Denfica. Das viaturas apreendidas chamou-nos a atenção este Lexus VIP, com bar e bancos traseiros reclináveis. Obviamente, proporcionava uma viagem de luxo para o passageiro especial Pedro Lussati, o guardião de caixas com celos do BNA e notas novas de milhões de quanzas. A TPA cega o pormenor à Operação Caranguejo, que deteve um acusado, que precisa agora dizer à Justiça, com que pernas conseguiu abocanhar tanto dinheiro e imóveis. E a TPA sabe que a operação vai demorar o tempo necessário até a detenção do último implicado. E o Inspetor-Geral da Administração do Estado...